E aí, seja bem-vinda a mais uma produção, hein, Miguel? Supercidas, um dedo de cada vez, Cebola Cinque Estrela. Diretamente, Levo Regis para tudo o Brasil, Miguel. Levo Regis, hein, Aline Bela Santa Catarina, vai ver. É, nós que juntamente o negócio de Marcos e a Dayana, hein. Cebola Cinque Estrela. Segura, Levo Regis. Queita região, hein, Miguel? É, Aline Bela Santa Catarina, hein. É, o povo que nunca vendeu uma carga de cebola, fique tranquilo. Juntamente aqui o André, hein. O homem da range menstruada, Miguel. E o Júnior César, hein, vai ver. Estúdio Cebola Cinque Estrelas. É, o supercidasão, então, aí, Miguel. Dedicado a toda a galera de Sli de Belo Brasil, hein. Diretamente, Levo Regis, então, aí. Vai vendo. E o Marcos, tá por aí? O homem da empilhadeira, hein. O homem que a safra acabou e não foi embora ainda. Será que gostou de Levo Regis? É, na hora que teve que arrumar até o casamento e ir na rua. Não, quer, tá? E o André? O homem que tava falando o WhatsApp não veio pra frente, caiu dentro da lagoa com um. Tratou eu, nada. O homem que caiu dentro da represa com o Valmetto. Não, quer, tá? Nunca mais vai mexer com um adesivo gradiano na rosa, hein, Miguel? Ou eu pra frente, ou é o açude? Aí, o Marcos, manda um abraço ao tio Luiz aí, hein. O Ademar e o Ivan. Galera que partiu em busca do BH ali, Miguel. Em busca das quatro regiões mineiras, hein, vai ganhando. Cebola, cinco estrelas, Miguel. De Levo Regis para todo esse lindo e belo Brasil, hein. É, nós aqui, então. Pensa na geada, bruta. Aí, o Galpão, hein. Final de ano é cebola e meio de ano, fábrica de carretinha. É, não. Quem soldou as carretinhas foi nós ali hoje. Carcule. É o Cedezão, então, aí, Miguel. Pra galera curtinha, malta e bonzão, hein. Levo Regis. E o André, o homem do céu lá do Homem-Aranha é nada. Se o céu lá caiu no chão, for só a rede. Tu, tu, tu. Aí, uns ninja que trabalham de dieta por aí. Segura, João. Bom, abraço, meu barriga aí, a Silvia, hein. Galera qualificada, Miguel. Trabalha no Calponto, não é de um dia, vai vendo. Cêbulas, cinco estrelas. Quanto isso é mais um ano? Aí, o Cedezão, hein, Miguel. Cebola, cinco estrelas, hein. Diretamente, Levo Regis, então, aí, Santa Catarina, então. E a galera do Calpão, tá por aí? Galera que passa a noitada aí, cortando cebola na época da safra, Miguel. Abraço, cumpadre Jairo aí, fogo, cumpadre Jairo. E o Sassá, tá por aí, segura que o Sassá. Mas não é o Sassá muito tempo, não, da novela. Só faltou o Chapeuzinho. Abraço, Alex, também aí, o Menino das Pinturas, hein. E o Chaminé, o DJ Vague, de Geneco, de Levor Regis, Miguel. A letra de imitando o DJ, não quer a dama. Segura do Chaminé. É o Cedezão, então, aí. Da Cebola, cinco estrelas, hein. Vai ver, né, mais por aqui, Miguel. Estúdio Cebola Mix. Aqui, você chora. Será que o povo toma pílula, amigão? Passa a noite todinha me cortando cebola, não, quieta. Cortando cebola e chorando. Tá tudo treinado bem pra novela da Globo. Abraço, Edinho e o Galinho, hein. Pai e filho, amigão. Galera que poxa a cebola da roça, então, aí pro Galpão. É, na hora que vocês veem o Márcio ali, já liga a seta e o caminhão vem encostando sozinho, hein. Vai vendo. É o cara, passou, Edinho. Você gosta da sua mãe? Gosta do poteiro. Vige. É o Edinho, hein. Lançar a música, menino da poteira, ele é o menino do poteiro. O sonho dele é morar na casa das primas. Obrigada, hein. A mulher que toma três garrafas de café por dia vai aguentar esse povo, amigão. Será que o povo tá azia? Lá em janeiro vem três garrafas de café ou mais. É o Cerezão, então, aí, na cebola, cinco estrelas, que levam o Regis para todo o Brasil. E o Marcos, o homem que foi fazer um burrachão ontem, é nada aqui. Lançou, em vez de ser o motocross, a costa-cross. O homem que passou a costa no chão. Vai vendo. O André riu um pouco. Carcúrio moído. É o André, hein. O homem que nunca jogou um palmetre da açude. Aí o Marcelo do Mucca, por aí o homem das alturas, amigão. Segura o galé de canoinhas. É um CD, é cebola, cinco estrelas. Aí o CD, é um CD, é um CD, é um CD. Super produção dedicada aí. Cebola, cinco estrelas, hein. Leva o Regis, assim. Segura, Marcos. O homem que a concorrência falou que ele não pode sair pra vendecer por aqui. Caça um sol pra dormir. E não, Guedes, traga o povo da casa. E seu coração. Consciência pesada. Ai, não me esquecer. Ele espanja talento, é nóis, hein. Cebola, cinco estrelas. Na hora em que ele beija a sua. Com certeza mais qualificada da city e da região, amigão. Com a sua roupa. Meu carinho pode até ele. Você não falou que o Marcos é o perdido. Quando descer, vem. Vai comprar cebola, quando volta sai lá no lado de cansador, vai saber. Nunca mais que acha o caminho, não quer dar. O perdido, Leva o Regis. Você jamais vai encontrar, eu sei. Ah, ele vai ter que comprar um GPS pra pôr na Hilux. Eu te amei. Pode procurar por onde você for. Abraça aí os plantadores aí. O Lucas aí, o Rafael, hein. Outro vai até sentir prazer. Mas depois você vai se convencer. Que tudo que fez não é amor. E o Gabino, o homem que nunca mais que fez o trator ali pro Marcos. O Marcos pegou o trator emprestado, amigão. O Marcos montou ali o 275. Mas chegou só com o 5 pra me entregar pra ele. E aí ele fala assim, Deus o livre, empresta o trator pro Marcos. O Marcos chegou aqui só com o volante na mão, quieta. Você não pode ver um borrachão pro trator. O meu carinho pode até ele. Segura o Gabino, né. Mas quando eu me enxergo. O homem que lançou um PRA ali pro Marcos, hein. Exterminador de trator. E o teu corpo. Enquanto o Marcos extermina, o André joga dentro da sua vida. É. Você jamais vai encontrar. Pensa no povo que gosta de trator. Alguém pra te amar como eu te amei. Pode procurar por onde você for. É. Com o outro vai até sentir prazer. Mas depois você vai se convencer. Que tudo que fez não é amor. É o Cibizão, amigão. É. Você sempre me enxerga. Eu sei. Alguém pra te amar como eu te amei. Eu te amei. É bom, né, gente. Pode procurar por onde você for. É. Com o outro vai até sentir prazer. Mas depois você vai se convencer. Que tudo que fez não é amor. Não tem problema, per favor. Aí mais uma vez pela canção, amigão. É assim dedicada aí o Marquinhos, hein. E a Dayana, hein. Um casal aí que com certeza recebeu o DJ Pink na Cid, então, amigão. Vai ver. Cebola cinco estrelas. Lebo Rentes. Além de pela canção dedicada aí, galera, no Seas, hein. Três, quatro. O povo que faz o Seas decidir pelo Brasil. Levando cebola, cenoura ou mais. Viu, Ronaldo? Tá por aí? Ronaldo e da Transatua, amigão. O homem que arruma os caminhões de dois aí. Vai vendo. Vai. Você não colocou o QRA dele, é furazói. Vai vendo. Sabe que gosta de rapar canelo do povo? Não pode deixar a mulher perder muito tempo, que é perigoso ficar de aperta. O homem que foi fazer a nota e foi escrever cebola. Escreveu, foi cerveja. Será que gosta? Só faltou o pautão, não. Escol. É o Cerezão aí. Cebola cinco estrelas. Diretamente do estúdio Cebola Mix. Aqui a concorrência chora. Abraço gordo aí, o Alcione. O homem que representa a cidade de Aurora, amigão. Seguro gordo. O Alcione. Posso metê-lo no mix. Não tem problema pensarlo. Posso metê-lo no mix. Pala. 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 É o Cerezão aí, amigão. Pra galera curtir um alto e bom som aí. É o sonho de Vagnizão. É, nóis passando aqui em Vela Sint, hein. Vai vendo. Quem fez barulho foi nóis dentro do Galvão, hein. É, mano, que nós nem bota a nebrosa ali dentro hoje. Mais um Cerezão. Pra galera curtir um monte de bom som, hein. Lebo Regis. Santa Catarina. Aí o Cerezão, amigão. Superprodução do Edicano, hein. Cebola Cinco Estrela, hein. Diretamente Lebo Regis. Santa Catarina. Para todo o Brasil. Galera mais qualificada da Cítida por aqui, hein. Falou Marquinhos. Falou Dayana. O César também tá rapaziada. Tô aí, hein. Cebola Cinco Estrela, amigão. E o André, o homem da arranjo menstrual. Pronto, valeu. E o 153. Segura, segunda, segunda, cinco estrelas. Na época da Sapa e Cebola. E nos horários aí, amigão. Nos horários vagos. Oficina de Carretinha. É, nós ir fazendo selizão, hein. E avisando a concorrência que nós tá na mídia, amigão. Cebola Cinco Estrela, o que liga. Aí a concorrência, de vez em quando, vem aqui dentro da loja. Só pra ver o moído aí dentro do galpão. Só pra ver como é que tá o giro. É, mano. Toda vez que você vai pra caçador, tem que passar aqui na frente. Quieta. Aí se não tiver concorrência, a coisa não anda, amigão. Aí não tem como botar pressão no planeta. Toda vez que você vai pra caçador, eles vê nóis. É só olhar pra direita. Mas fica bem na saída da cidade, mais próximo de você. Cheguei o Marquinhos, hein. Será que vai dar trabalho pro planeta? O sonho dele é ser baterista do Guns N' Roses. É o Marquinhos mais novo, tá vindo aí, galera. Daqui a pouco já tá dando conta de ligar a moto, hein. Marquinhos de um giga tá vindo aí. Daqui a pouco tá perturbando as professoras já. Fique tranquilo. É o Cedezão aí. Pra cebola cinco estrelas, amigão. Levo o Regis e a Cid. Tá aí a Dayana, hein. Mas o Marquinhos, ela não vai fazer dia ver o DJ. E o Marquinhos de um dia vem parar aqui. Vai vendo. E dia em piadeira ainda. Ela tava qualificando em piadeira. Pra cebola, pra cebola, hein. Aí ia ser dedicada a Day, hein. Segura a Dayana. É a mulher que nunca escutou o Bagaceira na vida. Vai vendo. É, as músicas mais qualificadas, mais tocadas aqui na época da safra da cebola, hein. Essa ia ser dedicada ao André, hein. O Homem da Cenoura, amigão. A cenoura mais qualificada que o Levo Reis, hein. Você não falou isso, não. O Homem da Cenoura Grande. Au! Segundo você, Ivani. Você não falou que o sol inteiro é ser o rei do gato. E a cristal do Andréa Fátima, sabe o que ela faz pra aguentar ele, gente? Quieta. Você não falou que todo dia vai tomar uma maracujinha, né. E o Andréa mais o Felipe. O Homem de Marrom, Cabo de Aço, amigão. Na Hilux. E o Luan bem fazer Cabo de Guerra. Sabe que tem juízo? Fique tranquilo. E o Luan, porque ele febrou ali a mão da mesa. Vai pra lá, diabeta. Vai pra lá. Cai tudo de um lado pra alinhar o Homem. Que nada que fez o povo. Um abraço aí, amigão. O Andréa e o Felipe, hein. Toda a galera, amigão. Com certeza aí, a safra da cenoura é só o esgrove, hein. O sonho do Pernalonga é lá na roça do Andréa. Cenouras Portoloni. Quanto isso é mais de um ano? O que é o Andréa? A gente está voltando. Ai, uma exaversão, hein, migão? O milionário Zé Rico Chipada, hein, vai vendo? O que é o Andréa? 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 O Andréa é o Andréa. O Andréa é o Andréa. É a mais de quem é indiretamente Lebo Reis para todo o Brasil. E o Zicão Pereira. O homem que mais vende cenoura aí no Serras de Curitiba, migão. Zicão Pereira. Dizem que quando o milionário Zé Rico morreu ali, migão, o homem chorou é nada. Ou chora querendo ou não, com a cebola na mão. E o que ficou depois do nosso amor. Apesar do teu silêncio quase não dizer, eu me sinto um passarinho sem dor. Vai, olha pra essa Edna aí, hein, Flo Edna. A filha do Zicão, hein. A mulher que quase não bebe tá aí, fique tranquilo. E o Zicão, o homem que nunca comprou uma mula na vida, hein. O homem do 24, 44 e migão. Você não falou que é o Chá, o Chá é verde. O Zicão, o homem da mula. Dizem que no dia que ele vende pouca cenoura, é duas carretas por dia, hein. Ou mais. Peguei pódico no Serras de Limigão. O rei da cenoura. Dizem que quando bebe, também é dois treminhão por dia, né. O homem que representa Piracinú de Curitiba, migão. Já amanhece com cabeça amarela na mão, não quer, tá. Olha esse rosa, Zicão, meu dia. Dizem que o Zicão foi no médico, o médico examinou. E falou, você bebe, não aceita o copinho, por favor. E o Miguel Zinta, por aí, segura o Miguel Zinho. Motorista do Zicão, hein. O homem que nunca deu um PT no FH, tá aí, hein. Agora pegou o FH Adventure. É o Miguel Zinho, o homem que tem 80 anos, mandou botar a chapa nos dentes pra mexer com o povo em novo, hein. Deixa o Miguel Zinho, o Miguel Zinho sabe. E o Zé Quinta, por aí, o homem que mexe com a batata e a salsa, hein. O homem que não gosta de pílula, vai vendo. O Espírito falou assim, hein. Então o Chapolin tomou duas pra ficar pequeno, não vou tomar pra ficar doido. A cebola, migão. O povo que nunca tomou um Coronar Jesus, é nada. Todo mês tem que vir dois fados. Aí o Cereza, migão. Dedicado aí, galera da cebola, galera da cenoura. É o Marquinha aí. O negócio de André, hein. E o Júlio César, então. É nóis aqui. Envolvido nas madrugadas de Leborrense, hein. É o DJ Vague, chegou aqui entrapalhado, foi embora mais doido, hein. De ver esse povo. Vai vendo. Galera da solda. Você não falou que é a solda cagada de pomba. Tá quieta. Trinta eletrodo pra soldar uma chapinha. Ô, mais, hein. Eu nem sei o que faria nesse inverno. É o povo que furou a solda carregida do DJ. Sabe que é eletrodo. E se fosse com você, me causaria tédio. E aí, Júlio César. Bom que furou o projeto de esquina e estoróia, não é nada. Só pra ajudar o povão de ouro. E se eu tivesse agora velejando no barquinho no Caribe, Deus me livre. Poderia estar agora no hotel, mil estrelas indo praia. Mas eu, 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 eu prefiro estar aqui. Quem bebe água de São Gotardo, migão, não esquecerá jamais. Mas vai vendo. Sempre volta. Aí a família busca perto por aí. Família mesmo. É o alto, hein, a silva, hein. É a silva dos temperos. Vai vendo. Ana Maria Braga de Leborreges. E o alto, o tubarãozão. Vai vendo. Tubarãozão de ouro. E os irmãos aí, hein. Júlio César e o Marquinhos aí, o Caçoula. É o Marquinhos, o homem que lançou aí. E o Motocosta. E a Dayane, a polícia do Dayane. Falou assim, a Nicole aí, toda rapaziada, hein. E o Marquinhos de um gigu mais novo. O sonho dele é tocar uma bateria. Já acorda com os pauzinhos na mão. Falou assim, meu avô e avô aí. É o Felizberto, hein. E o ônibus pra mil. O sonho dele é ir no Paraguai com a cartela de pra mil. Deixa com o Felizberto, que o Felizberto sabe. Alô, Maria. É a família negra, hein. É o seu Felizberto e o homem que faz as mulheres chorarem, amigão. Por mais. Então fica assim, com o abraço do DJ Wagner. É toda a família mesmo. Não sei nem qual mês, mas é no mês. Família mesmo. É o homem que vai no Paraguai pra comprar o remédio pra curar as varízes. E a Silvia, tá por aí a mulher do bom ar, hein. Só não pode riscar o risqueiro que pega fogo no bom ar. Vira o maçarico. E o alto, tá por aí o homem do milhão. Então fica assim, galera. Daqui a pouco nós voltamos com o Malmoído. Cebola, cinco estrelas aí. E meio oeste, pingão. Fazendo a força aí, juntamente. Cenouras, Portolini. O trio de Lebo Regis. Os homens que gostam do moído. Vai vendo. Presônia de cada aí. Galera de Lebo Regis. Segura, Marcos. Segura, André. Galera, curtindo então aí. Amado Batista, chipado, hein. Segura, Marquinhos. O homem do Motocosta. É o Cerezão dedicado aí, Vigão. Cebola, cinco estrelas, hein. E cenouras, Portolini. Eita, mais um Cerezão dedicado ao povo de Lebo Regis. Então, DJ. DJ Wagner, o próprio original. O abraço, André aí. E a Elane aí, a enfermeira, hein. Segura, Elane. A mulher do SOS, o SAMU. E aí, Feliz. Por isso, por aí, Feliz. A farmacêutica da Cid, migão. A farmacêutica da Cid, tô aí. E aí, Feliz. É as gêmeas da saúde, vai vendo. Super Cerezão da Galera de Lebo Regis, DJ. Tem um alto em ponções aqui, hein. Estúdio Cebola, amigos. Diretamente do Galpão, para todo o Brasil. É o Cerezão, então, aí. Perdidos no Bailão Voluminoso. Não vai, Luiz, não. DJ Wagner, não é o melhor, mas só toca as melhores. Diga lá, do André. Chega em Los Arreios. Mais um Cerezão dedicado aos fãs, migão. Toda a galera que curte o melhor da música eletrônica, hein. Leva o Regis de Santa Catarina. É nóis fazendo a sorda com o DJ até de madrugada. É o povo que nunca soltou a caidinha, vai vendo. Povo do Eletrudo. CD dedicado aí, cebola cinco-estrela. E cenouras, Bertoloni. É, Bertolini, migão, Bertoloni. Me deu medo, hein, não. O homem que tá podido. Então, segura, Daiana. Essa é a dedicada, Daiana, aí, da cebola cinco-estrela, hein. A moinha que nunca tomou uma garrafa de café, vai vendo. Se não for pedir muito, tem outra chance pela última vez. Segura, Leva o Regis. São os apelos de quem canta e chora, pois seu ex agora não quer ser mais. Tem uma temata por aí, segura do rua. O homem que passou hoje por aqui no farol de Tio Dê, migão. Você não colocou o FH com o farol de Tio Dê, aquela moto lá, vai vendo. É o quatro-stroque, hein. Segunda do rua. Outros braços. E até duvido que segunda-feira você ainda quer ser mais. É o homem que apresenta aí o arroio trinta-lídeo. Vai desmanchando a ferra, vai. Sinta meu gosto, se aquece em meu corpo. Receba o título de mim. É o roo, hein. Ficando com trinta e dois mil quilos no LS, migão. Quando a balança tá fechada, ele passa com quarenta ou mais, hein. Estralo fez de mola. E será por mim eternamente amada. Eu sei de muito, e se eu fizer com calma, até a sua alma fica apaixonada. E o Tio Luiz, por aí, seu Tio Luiz. E o que eu fizer com calma, O homem do FH, doze, migão. O homem do FH, verdadeiro. Você não falou que é do chureque. Hora que madurar vai ficar de ouro, hein. Segunda do Tio Luiz. Aô, hoje tô que nem cavalo marinho. Fizinho de peixe para não puxar a carroça. É o Marquinhos, a Tayhane, hein. Mandando um abraço a todos os motoristas, e toda a galera que faz o carregamento aqui na época da Sá, Fernigão. Cebola, cinco estrelas. E o Lebon Regis para tudo o Brasil, hein. Vai vendo. E o André, o homem que nunca mandou uma caga de cenoura ali pro negócio de Curitiba. O homem do Zareio. Se a concorrência não aguenta, bebe leite, migão. Ou então chora, que aqui é cebola. Enquanto os normais dormem, os ceboleiros abastecem o Brasil. Ou mais. É o Márcio, amigão. O homem que ajuda na lavoura ali, hein. O sonho dele é pegar no cano. Não dá pra luz, não. O homem que faz a propaganda da tigre. É o dia todo de ir pegando em cano no meio da roça, migão. Vai vendo. Segura o Márcio. Vai mais uma canção, hein, migão. Tive cara aí do André, a todo seu kit família, hein. Galera que morava em Caçador, agora o negócio de Lebon Regis é a Cid, migão. Segura, seu Ivani. O Felipe também aí, hein. E a dona Nelcilda, tá por aí, segura a dona Nelcilda. Vou te deixar. Por favor, não implora. E a Fátima, tá por aí, segura a Fátima. E não pede perdão. A esposa do Felipe aí, aí, feliz, hein. Família unidas, hein. Jamais será vencida, migão. Eu e o Estevam e o Piado Felipe, tá por aí? É 2016, ó, Zé Fino, vai vendo. Você não falou que a vareta de medir o óleo? É o André e seu kit família, migão. O homem da cenoura. Porque o homem não chora. Estou indo embora agora. A mala já está lá fora. E a Gabriela, tá por aí, a mais nova da família, migão. E o mais novo do Felipe aí, o pequeno Everaldo. O pequeno Everaldo, migão. O homem que tem dez filhos aí, de trinta volts, migão. A mala já está lá fora. Vou te deixar. É, nós aqui de Tim Fagner. Conhecer toda a galera esse ano e com certeza, hein. Pessoal esgroove, hein. É, nós envolvido no galpão. O homem não chora. O povo que inventou a faca de carretinha genérica. DJ Vague, Marquinhos e André. Vai vendo. Você foi a culpada desse amor. Nunca mais um DJ passo direto. Fique tranquilo. Você é quem destruiu a minha vida. Ele é bom, Renzo. É o pão de apoio, migão. Você é quem machucou meu coração. Me fez chorar. E me deixou no beco sem saída. Estou indo embora agora. Por favor, não implora. Porque homem não chora. Segura mais um então aí, migão. Estou indo embora agora. A mala já está lá fora. Aí o Cedezão, migão. Essa é a turma da Brasília. Cedezão dedicado aí. Cebola, cinco estrela, hein. Lebo, Renzo e Didi. Cadê a MSB? Balança, balança, balança. Balança, balança, balança. Balança, balança, balança. É o Cedezão então aí. Dedicado então. Toda a galera de Lebo, Renzo e Cebola, cinco estrela. É o Marquinho, o André e a Dayana então, hein. E o Pina, Dio, Pina, Dio, Pina, Dio, balança, hein. Segura o Júlio César. Balança, balança, balança. DJ Flávio, Henrique, Terebrosa, diretamente do Tocantins para o Lebo, Renzo e Miguel. Olha o nóis, Inacite. Alto-falantes e ultra-box, hein. Hipinadinha, 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 Hipinadinha. Vem, sim, hein. Hipinadinha, Hipinadinha. E o André. O homem da cenoura e Miguel. As cenouras mais qualificadas da região tá aí, hein. Hipinadinha, 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 Hipinadinha. E o Júlio César, o homem que abandonou o Ivec, tá com a FH, hein. Vai entrar 2016 de ouro, hein, Miguel. Será que vai dar conta da Rê no pitrem? Fique tranquilo. O Zeno Marquinho já comprou dois baldes de óleo e traulo, quem tem que botar no calpão de ré. Outra vez, ela é bonitinha. Toda santinha, quando chega no bar e fica toda estranhadinha. É o Marquinha Dayana, hein. Colocando pressão e na compra e venda de cebola pra qualificar da região, hein, Miguel. Com certeza, há poucos anos aí já tá desbanjando talento aí. Tanto conhecido em todo o território nacional, hein. Cebola, cinco estrelas, a qualidade tá aqui. O galpão mais qualificado de level race, Miguel. Não adianta. Se a concorrência passa aqui, só vê o barulho dos pneus nessa taruguinha, hein. Joga aquela batidinha, se não me encher, vai bem. Agora eu quero ver minha galera. Onde adianta, olha eu mesmo. E balança, balança, balança. E balança, balança, balança. É, nós seguimos uma semana aqui na sítia, hein, de Devark, juntamente aí o Marquinha. Negó de André aí, quem trazia nós, Miguel, no planeta. E balança, balança, balança. Galera do galpão. E balança, vem no balanço igualmente, vem, hein. E balança, balança. Cebola, cinco estrelas. E os gravos vão te balançar, hein. Aqui os grafos de balança, Miguel. E balança, balança. E balança, balança, balança. Puxa a brigadeira do momento, meu DJ. Eu tava quietinho, hein. Vem no balanço. É o Cerezão, então aí pra galera curtir. Um bom tipo de som. Cebola, cinco estrelas. De Lebo Ranges, pra todo o Brasil. Aô, potência. Bata, bata, perereca que se eu tô retenendo. Perereca suicida, se joga aí que... É o povo que nunca tomou uma pila pra ficar carretinha. Falei, se não, falei. Quieta. Fala baixo. Joga aí. Com perereca suicida, se joga na pica, se mata na pica. Falou, Júlio César, galera da New West, então aí, Vigão. Seu Tony viu tudo, viu? Disse que eu tava ficando só assim no chão do DJ, mano. Só com a perna. Pone dos cachos. Porque tava com o machão de uria. Loucos, tontos, paredores. Olha que o Cerezão é legal. Super produção dedicada aí. Cebola 5 estrelas, hein? 5 anos então aí no ramo de compra e venda, então. De Lebo Regis para todo o Brasil. Cebola 5 estrelas. Aô, potência. Enquanto a concorrência vende duas cargas aí, o Marquinhos vende 20, amigão. Vai ver. Então, aí. Aí, você curtiu o Cerezão, hein, Vigão? Cebola 5 estrelas e cenoura portolimia. Segundo o Lebo Regis. E também cebolas milhoes de Vigão. De Santa Catarina para todo o Brasil. É a nós aqui, DJ Wagner, o próprio original, hein? É, DJ Wagner. O próprio original. É o Marquinhos aí, a Dayana, hein? E o André, o homem do Valverde. A Fátima então aí. O Júnior e o César estão na rapaziada, hein? É a galera que apresenta Lebo Regis de Santa Catarina aí. Cebolas e cenoura. Vai ver. Ovo da verdura, amigão. Cerezão 2015. Lembramos que é só o primeiro, hein? É isso que vem. Tamo de volta aí. É a galera que... Tchau.